Algumas pessoas podem pensar que, por serem mais tranquilos que os cachorros, os gatos não precisam ser entretidos com brinquedos. Mas a verdade é que esses acessórios são muito importantes para manter e estimular o instinto de caça dos bichanos. Afinal, eles são verdadeiros caçadores. Além de estimularem o animal a se exercitar fisicamente e evitar que ele fique obeso, os brinquedos contribuem para que a mente do bichano se desenvolve e permaneça saudável. Então, nada melhor que presentear os felinos com alguns brinquedinhos. Não precisa ser algo caro ou super tecnológico, não é isso que vai garantir que seu pet goste do presente. Geralmente, brinquedos simples e baratos atraem bem mais. Porém, é importante que eles estimulem os sentidos do animal. Para facilitar sua vida na hora de ir às compras, listamos alguns acessórios que costumam agradar mais os gatinhos. 1. Pelúcias. Assim como nós, os gatos vemos bichinhos de pelúcia como objetos fofos, macios e ótimos para serem abraçados. Só precisa ter cuidado com o tamanho da pelúcia, porque, caso seja muito grande, ela pode assustá-los. 2. Bolinhas. Como todo bom tutor sabe, esse é um dos acessórios preferidos dos bichanos. Se tem algo melhor que uma bolinha, é uma bolinha com penas, já que elas se mexem bastante, ou de lá. Nesse último caso, é importante ficar atento para que ele não fique com as garras presas, pois isso pode deixar seu bichinho estressado. Já existem também algumas opções que produzem sons, mas nem todo pet gosta do barulhinho. 3. Brinquedo amarrado na corda. São, de longe, a melhor opção para o seu gatinho, pois permite que ele interaja com você ao mesmo tempo em que se jerte. Procure uma corda larga e escolha um brinquedo pequeno, para que ele tenha mais vontade de pegá-lo. 4. Ratinho. Esse é clássico e achado, facilmente, nos pet shops. O ponto negativo desse brinquedo é que ele costuma entediar logo o animal, mas você pode deixá-lo mais interessante amarrando uma cordinha no rato e ir puxando. 5. Arranhador. Além de ser ótimo para o gatinho afiar suas unhas, ele ainda pode servir para ele brincar de pular e escalar. E tem mais, não só eles saem ganhando, mas também a sua mobília. Ninguém quer que seu gatinho cause um estrago nos móveis da casa, não é mesmo?